Aulas de reforço escolar para crianças e muita diversão estão garantidas com a reforma de um ambiente de acolhimento para a população de Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri. O local ganhou pintura nova, computadores, equipamentos de cozinha e até uma cama elástica. Nós mostramos essa iniciativa ontem aqui no Balan Geral, né? Agora tem a reportagem completa aqui no Telão, pode balançar. As salas de aula ganharam mesas, cadeiras e armários novos. Nessa outra, os computadores estão prontos para atividades de capacitação. Na cozinha, novos equipamentos preparam a merenda dos alunos. Na parte externa, o Pula Pula chegou para animar o recreio. De acordo com Elane, a reforma do espaço foi possível com o apoio de parceiros da ONG, junto Fazendo Bem. Esse mês é meu mês e para mim é o melhor presente, né? Que eu só fico feliz realizando. Isso para mim é um sonho. São quatro anos de luta, né? E aqui o prefeito, o Marcelo, ele abraçou a nossa causa e nós conseguimos transformar esse espaço. Está totalmente equipado, vai ter aula de computação. O reforço escolar é o meu sonho para a Teoflotone, que eu ainda não desisti. Nós continuamos atendendo lá, porém com a estrutura que anteriormente, né? Vocês vieram aqui o ano passado, uma estrutura precária. E hoje nós temos isso aqui para proporcionar para eles. Os dois filhos da Ednova são atendidos pela ONG em Ouro Verde de Minas. Há dois anos, ela acompanha o comportamento e rendimento deles. As atitudes melhoraram com o trabalho dos monitores. Através do maior vinho, o menor quis também, e como é o primeiro ano de aula dele é o prézinho, então incentivou muito na coordenação motora, sobre pintar. Hoje ele sabe tudo, já sabe o alfabeto completo, o nome completo, incentivou muito. A solenidade de inauguração dos equipamentos da ONG teve presença do Corpo de Bombeiros, com direito a andar na viatura. A banda da Polícia Militar colocou todo mundo para cantar e dançar debaixo de chuva. Os monitores pintaram os alunos. O corredor virou salão de beleza. Para tanto gasto de energia, um café reforçado. Após dois anos de trabalho, Elane se diz realizada por conseguir um espaço confortável. Para mim é motivo de extrema satisfação pessoal, porque nossa vida só faz sentido se a gente conseguir transformar outras vidas. A associação atende 50 alunos com idades de 4 a 16 anos. Além do reforço escolar e o trabalho social, agora com a melhoria da infraestrutura, chegada de computadores, poderá também oferecer cursos de capacitação profissional. Por enquanto nós teremos os cursos de computação. Nós estamos fechando parceria com a UFMG para trazer curso de robótica, inclusive. O município nos abraçou, todas as secretarias, nós somos extremamente gratos, porque tudo isso só é possível por causa do coletivo. Porque os comerciantes nos abraçaram, porque todas as secretarias, a prefeitura, a Câmara, então foi um conjunto. Prefeito de Ouro Verde de Minas, Marcelo, agradeceu o trabalho da instituição que cuida de crianças e adolescentes na cidade em parceria com a prefeitura. Parabenizar a Elane pelo excelente trabalho que ela tem feito aqui no nosso município. E está tirando os meninos da rua, está trazendo, agora mesmo você viu aí, cheio de computadores, livros, e está sendo um estímulo, um estímulo para as crianças, que todos que estão aqui estão melhorando lá no desempenho da escola. Então ela só tem que agradecer a Deus e agradecer a Elane por estar desenvolvendo esse trabalho maravilhoso aqui em Ouro Verde de Minas. Viva Ouro Verde de Minas! Parabéns a todos os envolvidos aí, isso é muito bom!